Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de redação do nosso projeto Enem, eu não erro mais, aqui do Escola Online. Eu me chamo Daiane e hoje estarei falando com vocês sobre a competência 4 da redação do Enem. Então, fique atento e não deixe de perder nenhum detalhe, porque hoje eu vou contar para vocês tudo o que vocês precisam saber e trazer dicas, recomendações e aquilo que vocês precisam evitar, ok? Se você é novo aqui, eu recomendo que você assista as nossas outras aulas. Eu já falei com vocês sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, as exigências desse texto, já falei sobre as competências, falei sobre como vocês devem estruturar aí a introdução, desenvolvimento e a proposta de intervenção. Então, não deixe de acompanhar essas outras aulas, porque elas vão trazer muito conhecimento para vocês e muitos detalhes que vocês não podem perder, ok? Então, vamos à nossa aula. Mas, antes de começar, eu queria pedir para que vocês curtam as nossas páginas aí e nos sigam em nossas redes sociais, tá? Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e, claro, aqui no YouTube. Então, ó, já deixa o seu curtir aí, a sua curtidinha, tá? Vai lá, clica no sininho para vocês receberem as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Olha só, outra novidade que eu vou estar sempre falando com vocês é sobre a nossa plataforma. Exatamente, lá vocês vão achar, encontrar conteúdos exclusivos de todas as disciplinas, ok? E, além disso, vocês poderão fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida. Lá vocês terão um espaço muito interessante, onde a gente vai avaliar, tá? Vai corrigir a redação de vocês e vai deixar lá todas as observações possíveis. Se vocês tiverem dúvidas, terá um espaço para que vocês perguntem ao corretor. E, claro, vai ter aí mais uma resposta do corretor para vocês, ok? Então, dá aí para vocês terem respostas, ter um diálogo com quem está corrigindo a redação de vocês para que vocês vejam onde vocês precisam melhorar, onde está bem, ok? Para fazer os ajustes necessários para que vocês arrasem aí na redação do Enem. Então, é isso, gente. Não deixe de nos seguir aí nas redes sociais. No Instagram, principalmente, tem conteúdo todos os dias. E, claro, tem o cronograma, se você quiser ficar ligadinho aí nas nossas atividades semanais. Vem comigo! O que é? Quais são os detalhes? E o que você precisa saber para conseguir tirar a nota total da competência 4? Então, vamos lá, gente. Vou começar a explicar para vocês o que é a competência 4. Quais são as exigências, ok? Então, vocês precisam demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Se atentem a mecanismos linguísticos. Então, vamos refletir sobre isso aí. São aspectos a serem avaliados nessa competência 4 que vão dizer respeito à reestruturação lógica e formal entre as partes da redação. Então, o que seria a reestruturação lógica e formal? Gente, quando a gente constrói um texto, existem elementos, existem mecanismos linguísticos que ligam aí, né, essas partes da redação. Vai ligar o parágrafo, a estrutura do parágrafo e um parágrafo com outro. E esses são chamados elementos coesivos. E se bem que a gente vai dar uma ótima organização para o seu texto. Então, é disso que se trata a competência número 4 da redação. Além disso, né, esses elementos coesivos, eles vão dar uma articulação para o texto, mobilizando, né, mobilizado por esses recursos, por esses recursos coesivos, que, né, também vão utilizar em especial os operadores argumentativos. Então, a gente tem uma articulação que é feita por recursos coesivos e temos os operadores argumentativos como sendo um tipo de recurso, de elemento, de circunstância coesiva. Então, vamos lá. O que são esses operadores argumentativos, professora? Gente, eu vou preparar para vocês uma aulinha explicando com detalhes, tá? Semana que vem aqui no canal. Sobre esses elementos aí, sobre esses operadores, me desculpa, operadores argumentativos. Mas vou dar uma palinha aqui, uma geral para vocês, para vocês compreenderem sobre o que eu estou falando. Quando a gente está construindo uma argumentação, um texto argumentativo, a gente vai utilizar operadores, por exemplo, estou fazendo uma argumentação que vai estar aí fazendo uma contradição, tipo, estou opondo um argumento e outro, tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um operador adversativo. Mas, porém, contudo, todavia. Estou finalizando aí o meu parágrafo argumentativo. Posso utilizar o quê? Um operador de finalidade, né? Ou de conclusão, melhor, de conclusão, tá? Então, por exemplo, um operador de conclusão. Eu posso utilizar aí, portanto, assim, né? Se eu for utilizar aí um operador explicativo, por isso, por conseguinte, né? Então, basicamente, vocês vão falar assim, professora, mas isso não são conjunções? Sim, são conjunções. Mas aqui, quando a gente está falando de elementos, né, coesivos, que estão aí bem na superfície textual, a gente vai chamar, né, em se tratando de um texto argumentativo, a gente vai chamar de operadores argumentativos, tá bom? Na próxima semana, eu trago todos os detalhes para vocês sobre esses operadores aí, ok? Então, vamos continuando. Você deve utilizar, então, variados recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Então, vemos aí que esses elementos coesivos, eles vão dar aí, vão fazer com que haja uma boa relação entre as ideias, entre as partes do texto, fornecendo, por isso, uma organização lógica, tá? Ao seu... Então, aí, a gente vai ver que essa relação de continuidade, né, essa relação do encadeamento de ideias, da progressão temática de um parágrafo, né, e da sequenciação, né, da ligação desses parágrafos, são fornecidas pelo uso correto desses elementos coesivos. Então, vamos lá. O que é coesão? Gente, olha só o que a cartilha do participante diz para a gente, olha, assim, você deve, na construção de seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos, que garantem a coesão de ideias, tanto entre os parágrafos, quanto dentro deles. Então, aqui já dá uma ideia para a gente, bem geral, do que seria essa coesão. Vai ser aí o que garante, são recursos que garantem a conexão de ideias, como eu já falei com vocês, tanto entre os parágrafos, quanto dentro deles. O que a gente vai chamar de interparágrafo e interparágrafo, tá bom? Então, olha só, uma explicação aqui mais amarradinha para vocês sobre o que é a coesão, tá? Por coesão, se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, que nós estudamos na competência 3, se você não assistiu a nossa aula, vá lá, te convido a assistir, que você vai compreender tudinho aí sobre a competência 3, viu? Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais, na estrutura de sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aqui. Trouxe só mais uma formalização aí, um embasamento para vocês compreenderem aí, em linhas gerais, o que é a coesão. E agora, vou explicar para vocês quais são as estruturas mais utilizadas no texto dissertativo, argumentativo. Tranquilo? Vamos lá. Então, eu vou ler isso no texto coerente. Nós vamos falar aqui sobre os recursos coesivos do texto dissertativo, argumentativo, ok? Não vamos fazer um compêndio dos tipos de coesão. Vamos falar aqui quais se adequam mais e como que o Enem exige aí que vocês pensem nesses níveis, tá? Então, são três níveis diferentes que nós vamos falar aqui. O primeiro nível fala sobre a estruturação dos parágrafos. Então, gente, como eu já falei para vocês, um texto é uma unidade de sentido. E essa unidade de sentido, ela é composta por pequenas unidades textuais, que são os parágrafos, tá? Então, um parágrafo, ele é estruturado como? Ele tem uma ideia inicial e ideias secundárias que se ligam a essa primeira ideia, ok? Pensando aí na argumentação, falei para vocês no vídeo sobre o desenvolvimento. Se vocês não assistiram, pode voltar lá, que eu explico direitinho como que é essa estruturação de um parágrafo argumentativo, tá? Então, pensando aí, vocês vão ter essa ideia inicial, né? Ideia central, o tópico frasal, como vocês quiserem chamar. E aí vão ter os argumentos que vão dar sequência, né? Que vão estar totalmente ligados a essa ideia inicial, ok? E como vai se ligar aí essas ideias, gente? Lembram que a coesão, ela fala sobre uma organização harmoniosa. Então, pensem aí, né? Por exemplo, os parágrafos, eles podem ser desenvolvidos com comparação, com relação de causa-consequência, exemplificação, detalhamento, entre diversas outras possibilidades. Quais são os recursos coesivos que vocês podem utilizar? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Por exemplo, para fazer uma comparação, a gente pode utilizar assim como, como, tal, qual, não é? Então, são recursos coesivos. Então, vocês têm que se ater a esses recursos coesivos para não utilizá-los aí de forma equivocada, comprometendo o quê? A coerência do texto de vocês. Lembrem-se aí que a coerência e a coesão, elas vão andar juntinhas. Então, se o texto, ele tem problemas de coesão, pode ser que ele comprometa, pode ser, nem sempre, tá? Que ele comprometa a coerência, a construção de sentido do seu texto. Então, a gente está falando aí da estrutura do parágrafo, tá bom? Mas ainda temos a outra questão, que é a relação, né? O encadeamento de ideias, a progressão temática, entre um parágrafo e outro, né? Então, aí, vocês têm que prestar atenção em como vocês vão articular essas ideias. Porque, como a gente já falou, tem essa questão da continuidade, da progressão. Então, tem que se ater e prestar atenção em quais são os recursos linguísticos que vocês vão utilizar para dar essa continuidade e essa ligação das ideias aí entre os parágrafos. Tudo bem? Então, vamos aí ao segundo ponto. A estruturação dos períodos. Bom, vamos lembrar aí o que são períodos. Nós podemos ter períodos simples e períodos compostos. Quando falamos, né, aí de períodos compostos, é porque pode ser, ele pode ser constituído por duas ou mais orações. Lembrando que orações são marcadas por verbos, tá? Então, esses períodos, né, é através deles, é por meio deles que se expressam as ideias, né? Como eu falei para vocês, de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão. Então, é importante que preste atenção aí nessa estruturação dos períodos, tá bom? Então, pensando aí, quais serão os recursos utilizados, né? E aí, por exemplo, se vocês vão fazer um período que é coordenado, né? Então, quais serão os conectivos que vocês vão utilizar? Por exemplo, uma preposição, né, um que, se falta esse que, já compromete aí a coesão do seu período. É sobre isso que nós estamos falando, tá bom? Bom, o terceiro ponto fala sobre a referenciação. Então, são referências a pessoas, coisas, lugares e fatos, tá? São introduzidos e depois são retomados à medida que o texto vai aí progredindo. Então, o que que acontece? Essa referenciação vai evitar a repetição, tá bom? Então, esse processo, ele pode ser realizado mediante o uso de pronomes, de advérbios, de artigos ou vocábulos da mesma base lexical. Por exemplo, eu tô falando do Brasil, ok? Tô falando de Brasil. O que eu posso utilizar pra retomar Brasil e que evite aí essa repetição do termo? É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu posso dizer o Estado brasileiro, né, a Federação brasileira. Então, a gente pode utilizar aí vocábulos, né, a gente pode retomar de diversas formas evitando a repetição, ok? São estabelecidas aí também no caso que eu fiz aqui que eu perguntei pra vocês é sinonímia, tá? É uma sinonímia. Então, a gente tem a sinonímia, tem a antonímia, temos aí a hiponímia e a hiperonímia, né, que a gente tá falando de uma hierarquização. Por exemplo, país é hiperônimo de Brasil. Consequentemente, Brasil é a hiponímia de país, né? Então, a gente tá falando aí de hierarquias, de uma coisa, né, uma situação maior e uma situação menor, né? Então, a gente pode fazer essas retomadas aí, tá? E de expressões resumitivas, as metáforas e metadiscursivas, né? Que fazem aí referência a um objeto, a uma pessoa, a uma coisa, a um lugar, a um fato que já foi falado antes, ok? Então, vamos ao exemplo, tá? Aqui eu destaquei pra vocês em vermelho, em azul e em sublinhado, não por acaso, tá? Então, vamos ao exemplo. Eu trouxe aqui pra vocês um exemplo que tá na cartilha do participante de 2019. É um trecho da redação do Pedro Assado da Rocha, ok? Então, a gente vai por partes aí destrinchando, tá bom? Olha, a gente já começa com a demais, que vai ser o quê? Um operador argumentativo aí que tá ligando a ideia que ele vai trazer, as informações que ele vai trazer, as informações que estão no parágrafo anterior, ok? Então, aqui a gente tem, é preciso compreender tal fenômeno patológico como atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e publicitos públicos. Lembra que a gente falou, né, sobre a estruturação aí do parágrafo, né? Então, o que que acontece aqui? As relações, né, que são construídas aí com os elementos coesivos. Então, a gente tem aqui o isso porque. O que que seria esse operador aqui argumentativo? Ele vai ser um operador explicativo, ok? Esse operador, como sendo explicativo, traz aqui pra gente, né, uma estrutura dentro do parágrafo que vai ser explicativa, ok? Então, dessa maneira, olha aí, outro operador, né? Dessa maneira, então, quer dizer o quê? Por causa disso, né, em consequência disso, o povo, e grifei aqui o povo, o povo tá retomando o quê? em indivíduos. Percebam como a gente pode ir mudando aí as terminologias. O povo tende a agir segundo o conceito de menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Aqui eu destaquei pra vocês a estrutura aí do período, tá? A estruturação de um período. O povo tende a agir segundo o conceito de menoridade. Do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual, olha aí, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Então, a gente tem um período aqui e até um período longo. Prestem atenção quando vocês forem construir esses períodos para que eles não fiquem muito longos para, claro, que o leitor ou avaliador de vocês não se percam aí nessa construção, nessa compreensão, na verdade, desse período. Então, o povo tende a agir segundo o conceito de menoridade. Qual é esse conceito? O que tem de informação sobre esse conceito? No qual, tá? Entendam aí? No qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto. Ok? Então, vamos continuar aí. Evidencia-se assim, olha aí, prestem atenção, esse assim é o quê? Conclusivo, tá bom? Um operador argumentativo conclusivo. Que o domínio da seratividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, aqui a gente tem uma exemplificação, tá bom? Pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Esse Estado democrático, ele tá retomando o quê? Tá? O que a gente pode pensar aí? Qual é esse Estado democrático? Provavelmente, ele já foi citado. Então, aqui tá fazendo uma referenciação ao Estado democrático brasileiro. Tá bom? Pensando ainda sobre essa construção aí do período, a gente pode pensar aqui, ó. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Então, a gente tem aí, ó, uma, a gente tem uma frase até longa, né? E aí, a gente vai ter um período até longo e aí, a gente tem o evidencia-se, né? E aí tem o pódio, né? E aí tá tudo bem ligadinho aí com exemplificação, com os operadores argumentativos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Ok? Então, a qualidade do emprego desse conjunto coesivo aí formado pela estrutura do parágrafo, do período, né? E as referenciações e, claro, os operadores argumentativos aí vão ser significados da seguinte maneira. Primeiro, a presença concreta de elementos coesivos, né? Segundo, se tais elementos se repetem ou não. E terceiro, se estão mobilizados da maneira adequada ou não. Aqui nós vimos um exemplo de uma maneira que foi adequada e os elementos estavam aí bem referidos referenciados e a presença concreta desses elementos coesivos aí em todo o parágrafo. Ok? Desde o início até o final do parágrafo, como eu mostrei a vocês. Ok? Vamos continuando aqui, né? Com a nossa parte importantíssima sobre as dicas e recomendações. Peguem aí o caderno e o lápis se vocês ainda não pegaram a caneta, né? Se vocês ainda não estão anotando e anotem tudinho, não perca absolutamente nada que são informações super, super importantes para vocês. Tudo bem? Vamos lá! Primeiro, procure utilizar as estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Ai, professora, mas eu não sei todas as estratégias de coesão. Como eu falei para vocês, vou trazer para vocês essas estratégias mais bem definidas, os operadores argumentativos na próxima aula. Mas, com certeza, vocês estudaram ao longo da trajetória escolar de vocês. Então, gente, tentem aí fazer essa referenciação, essa retomada com pronomes, com vocábulos de mesma base lexical, utilizando com bastante variedade esses operadores argumentativos e prestando atenção em quais são os objetivos que vocês têm de construção de sentido e adequando essas estruturas a que vocês necessitam comunicar. comunicar, ok? Segundo ponto, acabei de falar, eu sempre me antecipando, Daiane é apressada, tá? Sou apressada mesmo. Utilize os operadores argumentativos para relacionar orações, casas e parágrafos, como eu já mostrei e falei para vocês. Não se esqueçam. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Então, às vezes, vocês querem construir aí, né, um período explicativo e aí vocês acabam usando equivocadamente, né, um operador argumentativo que é, por exemplo, conclusivo, né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso para vocês não errarem e comprometer o sentido aí do período, tá? E, consequentemente, acaba comprometendo aí o sentido do seu parágrafo e do seu texto. Tudo bem? Olha, vou voltar a dizer para vocês, né, uma coisa que eu sempre falo, opte sempre por utilizar construções, tá, léxicos que vocês conhecem, que sejam comuns. Às vezes, vocês querem escolher uma estrutura um pouco mais complexa, um pouco mais rebuscada, que é totalmente compreensível, gente, para enriquecer, né, o texto de vocês, mas não tem necessidade, tá? Porque, às vezes, vocês vão escolher algo que vocês não têm muita intimidade, né, e aí pode utilizá-lo aí de maneira que vai comprometer o seu texto. Então, na dúvida, escolha sempre utilizar as construções, as estruturas que vocês já estão acostumados, tá bom? E o quarto, ao terminar de redigir seu texto, seu rascunho, tá? Dá no mesmo? Releia o texto e corrija os desvios identificados. Sempre batendo nessa tecla, não tem como vocês construírem o texto, redigir, ter todo o trabalho de redigir o texto de vocês e não ler, gente, não voltar para ler o que vocês fizeram ali. É nessa hora da leitura que vocês vão identificar aí os desvios cometidos, se às vezes vocês vão ter pontos descontados por bobeira, bobeira. Então, na hora que vocês estiverem lá fazendo a redação de vocês, lembra da professora chata, da Daiane, falando com vocês, vai perder ponto à toa de bobeira, porque é uma coisa muito simples e é obrigação de vocês fazerem essa leitura aí, depois que vocês terminam de redigir o rascunho. Por favor, hein? Prometem? Então, tá bom. Combinado aqui. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que se deve evitar, hein? O que vocês vão ter que evitar aí, por favor. Primeira coisa, sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. Vamos dizer assim, é como quando a gente tem aquela enxurrada de ideias e a gente vai só escrevendo aí uma palavra após a outra e elas não constroem aí uma relação de sentido, né? Porque não tem os elementos coesivos suficientes, né? Para que a gente compreenda esse texto ou esse período aí no parágrafo, tá? Então, quando a gente está falando aqui sem articulação é sem esses elementos coesivos. É como se vocês imaginassem o exemplo que eu trouxe sem aqueles recursos. Pensem só nos operadores argumentativos. Voltem lá no exemplo e pensem nele, imagine ele sem esses elementos. Vejam como comprometeria o sentido, tá? Não teria dessa forma elementos suficientes, né? Para que houvesse aí essa articulação das ideias, ok? Vamos lá, segundo ponto que deve ser evitado. Ausência total de parágrafos na construção do texto. Como vocês já sabem, se vocês não sabem, eu vou contar aqui para vocês. O texto do Enem, o texto dissertativo argumentativo, ele precisa de três parágrafos, pelo menos, tá? Pelo menos, vocês podem construir mais. Um parágrafo de introdução, um ou dois aí de desenvolvimento e o último, né, que vai ser sobre a proposta de intervenção. Então, vocês não podem construir um parágrafo apenas aí no texto de vocês ou já começar o texto sem parágrafos, ok? Então, vamos ao terceiro ponto. Emprego de conector, né, como a gente já falou, preposição, conjunção, pronome relativo, né, alguns adverbios, locuções adverbiais que não estabeleçam a relação lógica entre dois trechos do texto e prejudiquem a compreensão da mensagem. Ou seja, utilizar aí esses conectores de forma equivocada nos lugares, né, errados aí nos momentos errados, ok? Quarto ponto, repetição, substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, adverbio, artigo, sinônimo, tudo que eu falei aqui com vocês anteriormente pra gente fazer a referenciação. Então, olha, citei, por exemplo, o presidente, né, citei o presidente no meu texto. Então, quando eu for retomar o presidente, eu não vou poder utilizar, por exemplo, um pronome como ela, né, porque é masculino. Estou prestando atenção, gente? Então, eu posso utilizar ele, podemos utilizar a autoridade máxima, né, do nosso país e assim vai, tá bom? Então, aqui eu trouxe pra vocês o que vocês devem evitar, ok? Gente, eu não pude trazer pra vocês com detalhes, tá? o que é preposição, pronome relativo, adverbos, locuções, adverbiais, porque senão nossa aula vai ficar muito longa e imaginando aí que vocês já estudaram isso, né, nos anos aí escolares de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, quiserem que a gente faça, a gente aqui do Escola Online produza pra vocês uma aula sobre isso, nós teremos todo o prazer de fazer, deixe aqui nos nossos comentários, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, agora prestem bastante atenção aí nos recursos coesivos, não deixe de utilizá-los com variedade e com atenção e cuidado, ok? Pensando aí que, né, a falta deles, né, ou o uso equivocado pode comprometer aí o sentido do texto de vocês e consequentemente perder uns pontinhos, né? Então, vamos pensando aí outra coisa, tá? Pensando aí que o seu leitor é um leitor profissional, é um avaliador e lá na hora da correção você não vai estar presente, né, pra explicar o que você quis dizer ali, né? Na oralidade a gente dá aí um jeitinho de explicar, a gente tem vários recursos aí coesivos, né, a expressão, né, gesticular, entonação, mas na escrita não. Então, não pode faltar nenhum pontinho aí, né, no caso, nenhum recurso coesivo aí, tá bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a quem ficou até aqui comigo, porque eu sei que é uma aula comprida, né, é uma aula longa, mas eu tento sempre trazer pra vocês com maior riqueza de detalhe possível. Se você gostou, deixa o seu like, né, deixa aí o seu elogio, que eu adoro um biscoitinho, tá bom? Claro, deixa aí o seu comentário, se você tem dúvidas, se você tem alguma crítica, a gente tá aqui pra evoluir junto com vocês. É sempre um grande prazer estar aqui colaborando de alguma forma pra trajetória de vocês aí pro Enem e pra vida, tá bom? Então, nos sigam aí em nossas redes sociais, fique ligadinho em tudo e um beijão e até a próxima aula, viu? Não perca, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a competência 5 e também na próxima semana vamos falar aí sobre os operadores argumentativos. talvez eu fale dos operadores argumentativos antes aí da competência 5. Então, fica aqui com a gente, não some não que eu tô esperando vocês, viu? Um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!